Embora o governo insiste em afirmar que o valor de 545 proposto pela presidente Dilma Rousseff é a proposta possível, há evidências para sustentar a tese de que o novo mínimo pode ser mais. As fontes para bancar um aumento mais digno para o salário, salário que é pago a 29 milhões de trabalhadores formais e 18 milhões e 600 mil de beneficiários da Previdência, existem e nós vamos mostrar. Vão desde cortes em despesas de custeio à reestimativa de receitas. O inchaço que a gestão Lula com o beneplácito de Dilma promoveu na máquina pública nos últimos anos...